Agora chegou a hora, a hora da pontação. Vou contar uma história que vem do meu coração. Agora você baixinho, preste bem atenção. Hoje nós vamos contar a história da Buduléu. O que será que é Buduléu? O que será que aconteceu? Preste atenção. Em um sítio, bem longe da cidade, morava uma menininha chamada Lídia. Ela ganhou uma boneca feita de pano, presente da sua tia Rosa. A boneca tinha um rostinho bem trabalhado, com os olhinhos e boca bordados. Como Lídia era bem pequena, ainda não sabia falar direito. A mãe de Lídia tentava ensinar a menina a dizer boneca, mas ela fazia tentativas e só saiam sílabas. Depois de algum tempo, ela já falava tudo e certo dia, ao acordar, Lídia sentou na cama, A partir daquele momento, sempre que pegava a boneca, Lídia repetia, Buduléu. Assim, todos passaram a chamar a boneca de Lídia pelo nome de Buduléu. Os pais de Lídia eram muito pobres, eles não tinham casa própria, por isso, viviam sempre mudando de residência. Após uma mudança, Buduléu não foi encontrada entre os poucos pertences da família. Procuraram, voltaram à residência anterior e não encontraram Buduléu. Como Lídia não esquecia a boneca, o pai dela trouxe um jabuti, que encontrou na mata, onde ele trabalhava como lenhador. Chamou Lídia e ofereceu o presente. Ela o olhou com pouco interesse. O jabuti lhe escondeu a cabecinha no casco e Lídia falou, Ele não quer brincar comigo, não quero que durma perto de mim, é melhor levá-lo de volta para a casa dele. Como Lídia sempre procurava a boneca Buduléu, a mãe dela pediu para a tia Rosa fazer uma outra boneca de pão. Quando a nova boneca chegou, a mãe de Lídia, achando que ela iria ficar muito feliz, disse, Olha quem chegou! Lídia, que já estava falando todas as palavras, pegou a boneca, olhou, sorriu e disse, Essa é outra boneca, Buduléu vai chegar. Tia Rosa e a mãe de Lídia ficaram sem graça. No dia seguinte, a avó de Lídia chegou muito cedo à residência dela e perguntou, O que foi que você guardou dentro do meu pote de sementes de girassol? Como quem se lembra de algo repentinamente, Lídia gritou, Buduléu! O grito foi tão alto que espantou o gato miralto que dormia debaixo do balcão de plantar alecrim e hortelã. A vovó Santinha estendeu a boneca que estava com cheiro de sementes e Lídia vibrou de felicidade. E aí, pessoal? Gostaram da história? Eu adorei! Eu amei! Bom, então agora, para ver se vocês entenderam a historinha, vamos pegar o nosso livrinho, ó, Trabalhando com a Literatura Infantil. Ah, é da historinha, né? Das historinhas. Lá na página 15, ó, aqui primeiro tem a página com a imagem do livro, nós vamos começar a fazer essa aqui, ó. Deixa eu dobrar para vocês não confundirem. Isso aí, ó, página 15, tá? Observe as imagens e faça um x na que representa o lugar onde a Lídia morava antes de falar. Ela morava num sítio. Hum, então eu vou ver qual é a imagem do sítio e fazer um x na bolinha, ó, tá? Depois, página 16. Olha que bruxinho! Na parte de cima, nós temos vários bichinhos. Pintes animais que podem ser encontrados no sítio onde a Lídia morava. Ah, acho que galinha! Será que leão? Nenhum, não. Cavalo? Sim, cavalo. No sítio tem cavalo. Uma galinha? Galinha, no sítio tem. Um tubarão? Não, um tubarão não mate. Porquinho? Porquinho. E um cachorrinho? Também. Aí, aqui embaixo. Circule os elementos que você só encontra na cidade. Aí, aqui, ó, nós temos várias imagens, ó, de um cavalo com uma carroça. Isso aqui a gente não encontra na cidade. Não, é no sítio. De um poço? É no sítio. Lojas? Sim. A gente encontra na cidade, então circula. Apartamentos, prédios? Sim, tem vários. Circula. Carros? Muitos carros? Muitos. E como? E uma... Um tratorzinho, ó, ajudando na plantação. A gente não encontra na cidade. Esse é no sítio, Tia Sônia. Página 17. E olha a Buduleu. A Buduleu aqui. Lídia ganhou uma boneca de pano e deu-lhe o nome de Buduleu. Pinte e escreva as vogais para completar o nome da boneca. Então, aqui, ó, já tem o B. Bu. Para fazer bu, eu preciso do B com U. Então, eu vou procurar o U aqui, ó. Vou pintar o U e vou escrever o U aqui. Bu, du, du, D com U. Então, já tem o D. Eu vou procurar o U de novo. Pinto o E e coloco ele aqui, ó. Léo. Lé, 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 lé. L com E. Então, eu vou procurar o E aqui, ó. Vou colocar o E e pintar. Vou pintar e vou escrever aqui. Buduleu. U. U de novo. Tem três vezes o U. Tem três vezes a letrinha U. Vou formar o nome da Buduleu. Aqui, eu vou ver as bonecas que estão na mesma posição e vou ligar as que forem iguais. Olha, muito fácil, né, tia Sueli? Vou ligar as que estão na mesma posição e pintar com cores iguais. Ah, as bonecas tem que ser, além de estar na mesma posição, tem que estar pintadas iguais. Isso aí, não posso pintar de cores diferentes. O que são iguais, aí tem que estar em... Página 18. Olha, uma boneca. Complete o que está faltando na boneca e depois pinte-a. Então, ó, estão faltando as mãos, está faltando um pedacinho da perna. O rostinho. Está faltando o rostinho dela, ó, completar o rostinho, né? O que nós temos no nosso rostinho, os olhos, o nariz, a boca, né? As meninas. Se quiser fazer a sobrancelha. Depois que completar, pinta bem bonito. Vai ficar linda. E página 19. Nossa, quanta bonequinha. Tem muitas bonecas. E só que nos vestidinhos, ó, tem numerais de 1 a 20. Como nós já aprendemos os numerais de 1 a 20, nós vamos completar, ó, vamos ver onde está faltando o numeral e vamos completar. Colocando o número no vestidinho, né? Só no vestidinho, tá bom? Isso. Aí a gente vai completar a sequência que está faltando, que está incompleta, que é até o numeral 20. Vai ficar show. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.